Acho que é num momento de crise que a gente tem que fortalecer a agenda social. O Brasil construiu uma rede de proteção importante que tem garantido que a população mais vulnerável esteja protegida. Num momento de crise é preciso manter essa rede de proteção funcionando. Então, o ano que vem nós estamos mantendo as nossas metas, o Bolsa Família continua firme e forte, essa é a garantia da nossa presidenta Dilma. Nós estamos com as nossas ações funcionando, o programa de aquisição de alimentos, as cisternas, o conjunto das ações voltadas para essa população mais pobre, ele continua e tem que continuar, porque o Brasil avançou muito, mas continua sendo um país ainda muito desigual. Nós estamos no meio de uma crise também hídrica, falta d'água no Nordeste, portanto, temos que garantir as nossas ações para a população de baixa renda.